Primeiramente eu queria agradecer a toda a torcida que veio aqui, a torcida de Samba 10, agradecer também a toda a comunidade e nação do Jucutuara. Vamos lá! E parabéns ao Samba 5 e ao Samba 11. Três belas Samba! O Samba, o Pé Espósito e a Corte, a Corte, a Corte e a Corte, a Corte e a Corte! O Samba, o Pé Espósito e a Corte! 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 que me faz sonhar, caminhando e vou dançar, dançar o mar, eu tô procurando a praia com todo mundo, eu tô procurando, eu tô procurando, eu tô procurando, eu tô procurando, eu tô acorde no mundo, eu tô procurando, 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 eu tô E perdoa, não me canso de chorar O céu desce do meu horizonte Calorante no seu milho, como ação Como ação, como ação Como ação, como ação, como ação A partir da terra, eu vou ser de muito fora O corpo da minha vida, a gente me abatou Embora, recarra, guerreira Onde está na nação A partir da terra, eu vou ser de muito fora A partir da terra, eu vou ser de muito fora O corpo da minha vida, a gente me abatou A partir da terra, eu vou ser de muito fora 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 Música 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 Música